Fernando Rufino na classe VL2 da canoagem e Tayana Medeiros na categoria até 86 quilos no halterofilismo garantiram as últimas medalhas de ouro para o Brasil em Paris. Com esses resultados, o Brasil ficou em quinto lugar nos Jogos Paralímpicos 2024, uma posição histórica na competição. O atletismo seguiu como a modalidade de destaque do país, somando um total de 36 medalhas. A natação veio logo em seguida com 26 e o judô, que faturou 8. Todas as medalhas foram conquistadas por esportistas que recebem o Bolsa Atleta, o programa de patrocínio do governo federal. Dos 280 atletas brasileiros em Paris, 274 integram o programa do Ministério do Esporte.